A decisão tomada pelos 40 deputados, apenas 4 a mais do que o necessário, que libertou o delegado Álvaro Lins, contraria frontalmente o consenso que havia entre procuradores do Ministério Público Federal e agentes da Polícia Federal, o de que os policiais civis integrantes da quadrilha em liberdade ameaçam a vida de outras pessoas. O relato que consta no pedido de prisão preventiva encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não deixa dúvida quanto à periculosidade do grupo. Os referidos acusados possuem fama notória de matadores no âmbito da Polícia Civil, conforme revelado por testemunhas arroladas pelo Parque Ministério Público Federal. Uma das vítimas que o relatório aponta é o PN José Machado de Oliveira. Assassinado em fevereiro de 2007, em Jacarepaguá, ele teria procurado a Polícia Federal para revelar a ligação dos índios com o contraventor Rogério Andrade na exploração dos caça-níqueis. O caso do delegado Alexandre Neto, que sobreviveu a um atentado, também é citado como exemplo do poderio bérico dos rinhos. Após apresentar denúncias contra Álvaro Lins e seu grupo, foi alvejado com cinco tiros em frente à sua residência em Copacabana, confirmando o teor das inúmeras conversas telefônicas que afirmavam que o mesmo receberia uma trava. Conheça agora os deputados que usaram de puro corporativismo para proteger aquele que senta à mesa com eles. Os deputados que votaram sim pela liberdade desse suposto bandido chamado Álvaro Lins. Alessandro Calazans, PMN, vergonha. Anabal, PHS, vergonha. Aparecida Gamba, PMDB, vergonha. Atila Nunes, DEM, vergonha. Aldir Santana, PSC, vergonha. Beatriz Santos, PRB, vergonha. Chiquinho da Mangueira, PMDB, vergonha. Coronel Jairo, PSC, vergonha. Délio Leal, PMDB, vergonha. Dionísio Lins, PP, vergonha. Domingos Brazão, PMDB, vergonha. Wilson Cabral, PSV, doutor vergonha. Edno Fonseca, PR, vergonha. Edson Albertacci, PMDB, vergonha. Fábio Silva, PMDB, vergonha. Geraldo Moreira, PMN, vergonha. Gerson Berger, PSDB, vergonha. Glauco Lopes, PSDB, vergonha. Graça Matos, PMDB, vergonha. Irânio Dupontos, PTB, vergonha. João Pedro Tem, vergonha. João Peixoto, PSDC, vergonha. Jorge Babu, PT, vergonha. Jorge Pisciani, PMDB, vergonha. Luiz Paulo, PSDB, vergonha. Marcelo Simão, PHS, vergonha. Marco Figueiredo, PSC, vergonha. Marcos Vinícius, PTB, vergonha. Mário Marques, PSDB, vergonha. Natalino Dem, vergonha. Paulo Melo, PMDB, vergonha. Pedro Paulo, PSDB, vergonha. Rafael Aluísio Freitas, Dem, vergonha. Rogério Cabral, PSB, vergonha. Ronaldo Medeiros, PSB, vergonha. Sheila Gama, PDT, vergonha. Sula do Carmo, PMDB, vergonha. Tocalo, PSC, vergonha. Valdete Brasiel, PL, vergonha. Wilson Cabral, PSB, vergonha. Conheça agora os deputados que de forma acertada votaram não pela liberdade desse suposto bandido chamado Alvaro Lins. Alessandro Molon, PT, parabéns. Cidinha Campos, PDT, parabéns. Conte Betancur, PPS, parabéns. Doutor Alcides Rolim, PT, parabéns. Fernando Gusmão, PCdo B, parabéns. Flávio Bolsonaro, PP, parabéns. Gilberto Palmares, PT, parabéns. Inês Pandeló, PT, parabéns. Marcelo Freixo, PSOL, parabéns. Nilton Salomão, PMDB, parabéns. Alnei Botelho, PDT, parabéns. Paulo Ramos, PDT, parabéns. Rodrigo Neves, PD, parabéns. Sabino, PSC, parabéns. Vague de Montes, PDT, parabéns. Conheça agora os deputados covardes que faltaram à sessão e não puderam votar, nem pelo sim, nem pelo não, pela liberdade desse suposto bandido chamado Álvaro Lins. Altair Correia, PMDB, irresponsável. Altineu Cortes, PT, irresponsável. André Correia, PPS, irresponsável. André do PV, PV, irresponsável. Armando José, PSB, irresponsável. Graça Pereira, DEM, irresponsável. Jodenir Soares, PT do B, irresponsável. José Nader, PTB, irresponsável. José Távora, DEM, irresponsável. Marcos Abraão, PSL, irresponsável. Nelson Gonçalves, PMDB, irresponsável. Pedro Augusto, PMDB, irresponsável. Roberto Dinamite, PMDB, irresponsável. Zito, PSDB, irresponsável. Na minha opinião, Cidinha Campos, do PTT, foi a mais sincera de todas e por isso recebe a minha homenagem. Ela criticou aqueles que na hora de se defender, buscam a legalidade que no dia a dia não respeitam. A peritista criou constrangimento ao dizer que a alerje não tinha legitimidade para manter Lins preso, porque 40% da casa são envolvidos com a marginalidade, o tráfico, grupos de extermínio, extorsão e milícias. Estão votando em causa própria, afirmou Cidinha Campos. Parabéns, Cidinha. Se esse país fosse realmente democrático, eu poderia mostrar minha voz e minha cara, mas essa ditadura democrata não me permite isso. Podem me chamar de jornalista invisível.